Fala ai amiguinhos, abguias, eu estou jogando aqui com uma bichimark que eu esqueci de botar a skin, mas a skin ajuda, mas não é essencial, você perde aquele bônus de visibilidade reduzida e você vai perder também a questão do, ah se tem um bônus de XP ou bônus de crédito e também a questão do Para a mira do inimigo você tem uma vantagem, infelizmente o nosso coleguinha ele vai me quebrar as pernas, ele vai deixar a banda da esquerda aberta, o graf também não vai Eu vou, na moita aqui, ficar na moita, opa, Sharnhorst Sharnhorst O que é que a gente faz? Olha, a banda de detecção? Não sei Qual é o segundo que vai aparecer ali? Olha o Gelli Ele é mais peritual, mas por enquanto Vamos ver se eu acerto os tiros como deve ser Quero cair no deck Errei 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 Vem dedê Vem dedê, 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 vem dedê, vem Vem com medo, tira da minha secundária, vem ninguém Pegou Acho que eu acerto mais destroyer do que Vem Olha o Cajeiro, bonitão, bonitão Vem Cajeiro Vem Cajeiro Estou no... então Vamos lá Você que falou que era para... Para ficar ai Vai botar a cara? Vai no Farragut agora Ia de um borroco Ia de um borroco Ia de um borroco Ia de um borroco Uiu Errei Nossa, esse Dinburgo está... Está lazareando Agora, abre o gás Abre o gás Que vai vir torpedo Por enquanto a armadura está segurando Cabei uns pipocos para dar lá Já cai no deck Cai no deck, chora Caiu, não pode pegar para a lateral, de borga, toma Toma que tu vai chorar minha secundária Eita aqui tem que ficar falando de bandinha para evitar Ele escapou do meu tiro Agora tem que ficar trocando O cara está aguentando o tiro Deixa eu fazer essa curva mais suave Deixa a secundária trabalhar um pouquinho Será? 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 Quem chegou com ele? Torpedo Era bem anti Eita, o grafite pico foi embora É A música já deixa tenso Porque é para deixar tenso mesmo Ele virou Ele virou Nossa, se pegasse tudo na lateral dele Não deu nem dano O que é isso? O que é isso? Ele vai detectar Quem foi? É o Head Strike Eu não gosto disso Porque vem e tira Ai Tomei da cidadela Não acredito que foi Não acredito que foi o Charm Rush Nem evite quem veio Espero poder descontar 2 Charm Rush Beleza Opa 3 200 Não paguei a Cidadela NC Ai Cacetado Sorte que ele errou Cadê? Cadê o NC? Nossa, que tiro Escrudo, cara Os alemões Se a gente não fizer atira-a-tira Vai destruir essa fase Vai de vala Vamos ver bem Eu vou arrumar pra cima dele com tudo Isso não vai ficar barato assim não Grafispi Se salvou Tô virando a lateral pro Charm Vou atopar com o Northclaw e o Carolina aí na puxa Vou já chamar um negocinho aqui de reparo Vira a canhão usada porque eu vou Dá pra aplicar uma dose aqui Vai virar? Então eu coloquei Que sorte Opa A chama Ou só não é Entrar cega ainda não Localizada? Isso é louco Toma Toma Vamos castigar o NC Opa Tomei um Opa Tomei um Eu vou Eu vou ramear ele Eu vou ramear ele Não tenho nem se Destrói já pra bichada Destrói já foi Agora Agora vamos ver se eu consigo virar Virando toda a esquerda Atira Nossa velho Tão muito tiro NC Tiroi também Tiroi também Ainda Ainda tem um escroto matando Nesse time É Vou acompanhar como está ali O escroto Ele vai ser ripado Pela galera Olha Toma Quem deu torpedo Pode entender A minha chave Mas Ale Esse time É Edimbaugh Tentando por aí Na secundária cantou 122 vezes acertando, ninguém viu o Charme Roche, correndo. Veram, e vai tomar, me encostou, errou. Esse cara aqui usa a gaia, a gaia tem que cair no deck, a gaia na lateral não faz nada. O cara também é ruim de tiro. O tiro que cai no deck é fogo. E o outro ali tacando, dando tiro de gaia na lateral não faz nada. É uma coisa muito simples, se o cara está perto, você só tem a lateral para acertar e joga na super estrutura. Você está uma bilada doida. É, vamos ver agora o resultado qual foi, desta brincanagem. 76 conseguiu completar uma tarefa, pontuação de equipe, segundo. 7.000, 20.000, 4.000, até pouco. Mas, moleu. Caralho de XP. Por causa, eu só tenho 5% e bônus da vitória. Aí deu 2.000 de XP. Então, pessoal, este aqui foi mais um gameplay de World of Warship. Jogado por mim, Vlad. Se você curtiu, vá lá e compartilhe com seus amigos. Deixe seu like legal no vídeo, que ajuda bastante. E, se não é inscrito no canal, se inscreva. E assim que você se inscrever, vai aparecer a senetinha. E se marque a senetinha para receber notificação de sempre. Quando tiver vídeo novo no canal, você ser notificado. Aí é só ir lá no teu próprio, se você estiver usando o Google Chrome. Sempre que tiver vídeo novo, vai aparecer aquela labinha de notificação no seu canto. Geralmente no canto direito embaixo. E aí é só você clicar e vai aparecer, abrir a aba direto do YouTube. E você vai poder curtir o vídeo numa boa. Valeu. Até o próximo gameplay. Vlad, se despede. Valeu. Fui. Tchau.